E aí, galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Meu nome é Maria Isabel e hoje a gente vai conversar sobre o curso que eu escolhi e qual faculdade eu vou cursar, né? Em qual faculdade eu vou cursar esse curso? Eu falei errado. Mas então, gente, basicamente é esse o vídeo de hoje. Eu quero explicar como que foi para mim escolher um curso e, gente, aviso que é spoiler. Foi uma coisa muito difícil, entendeu? Foi muito difícil de escolher, foi um sofrimento enorme, certo? Mas deu tudo certo no final e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, bora para o vídeo. E, pessoal, eu já aviso de cara que quem ainda não assistiu o vídeo passado onde eu explico como foi minha trajetória até a faculdade Eu peço que vocês assistam aquele vídeo para vocês poderem entender esse vídeo daqui senão não vai fazer nenhum sentido do nada eu brotar assim na faculdade para vocês, entendeu? Então vai lá, assiste aquele vídeo primeiro, se você ainda não assistiu assiste ele e vem assistir esse aqui, ok? Para vocês entenderem tudo certinho, tá? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo, gente. Seguinte Estava eu, né, linda e plena no ensino médio quando eu me deparei que eu tinha que fazer alguma coisa com a minha vida com a minha existência, certo? Então, o que que eu, né, me propus a fazer? Nossa, tem uma menina que tá gritando ali Ih, tô gravando no mesmo tempo Mas continua Então, eu sabia que eu precisava prestar algum tipo de vestibular, né No meu caso, eu queria prestar o Enem E se eu ia conseguir ou não eu já, é uma coisa que eu já não sabia, entendeu? Porque eu falei assim, gente, no primeiro ano eu não quis cursar porque eu falei assim, não, tá muito cedo e eu não queria começar o treineiro no primeiro ano E aí eu cheguei no segundo ano, eu falei assim, vou fazer Cheguei, desisti, falei que não ia fazer mais Chegou no terceiro ano eu já tava apilhada porque eu falei assim, gente, eu nunca fiz Enem eu não sei como que faz pra chegar lá eu não sei o que que estuda eu não sei de nada Então, eu tava meio que perdida Então, eu meio que me arrependo, sim por não ter feito os outros anos, né, de vestibular que, lógico, eu devia ter feito Meus professores todos me aconselharam mas eu não ouvi o conselho porém, eu também do Toba Mas, gente, sério, pra quem tá no ensino médio eu recomendo fazer o Enem todos esses três anos Os primeiros como treineiro, né e o último fazer pra valer mesmo, né tudo bonitinho Só que assim, gente, eu não fiz isso e eu super me... eu me arrependo, sim mas... deu tudo certo pra mim no final, pelo menos como que foi a escolha do curso? Foi uma coisa difícil pra mim porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo eu ainda não tinha nada decidido sobre o que eu ia fazer com a minha vida eu não sabia o que curso que eu ia cursar eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa eu queria fazer algum curso eu queria prestar uma faculdade, entendeu? eu queria prestar pra alguma coisa entende? então foi muito confuso pra mim de começo, assim, eu me lembro de não saber no que eu era boa eu não sabia falar pras pessoas o que que eu queria fazer porque, na verdade, eu não tinha nada em mente e eu também não sabia falar o que que eu era boa no que que eu era boa eu não sabia falar então ficou uma coisa muito difícil porque todo mundo perguntava ah, faz uma coisa que você gosta e eu falava mas eu não gosto de nada ah, faz uma coisa que você é boa eu não sou boa em nada e sempre essas eram as respostas que eu dava a esse tipo de pergunta até o dia que eu estava num teste vocacional e aí eu parei pra pensar e falei poxa, não é possível que eu em pleno meus 17, 18 anos não sei fazer nada bem não é possível, sabe? assim, eu falei assim não eu não acredito que eu não sou capaz de fazer algo que possa servir pra cursar alguma coisa, sabe? que possa auxiliar eu a chegar na resposta que eu quero, sabe? então eu comecei a realmente a estudar os cursos que foram desfarmilizados na bolsa porque, igual eu falei pra quem assistiu o vídeo tá entendendo do que eu tô falando e aí foram 127 foram 27 cursos pelo qual eu comecei a estudar e assim todo dia eu sentava estudava 3 os outros dias mais 3 tinha dia que eu empolgava eu fazia 5 eu estudava 5 cursos e eu tava no começo eu tava começando a me desesperar muito porque a cada curso que eu estudava eu não me identificava com nada porque eu falei assim gente escolher um curso qualquer um pode escolher se for pra escolher qualquer um eu escolho qualquer um mas eu não quero escolher qualquer curso porque eu quero ser o tipo de profissional que quando eu estiver formada e atuando na área que eu quero atuar eu não quero ser mais um profissional eu quero ser a profissional entendeu então eu tinha muito isso na minha cabeça eu falei assim se for pra ser só mais um lá eu não quero eu não quero ser eu não quero fazer isso entendeu então eu decidi que o que eu escolhesse tinha que ser aquilo que eu realmente quero pra mim sabe o que eu realmente quero pra minha vida então foi um dilema muito grande durante basicamente dois meses né foi quando eu ganhei a bolsa eu tinha praticamente esse tempo né pra escolher o que eu ia fazer e infelizmente não foram os melhores meses da minha vida por conta dessa grande dúvida que eu tive e assim eu não tinha muitas pessoas pra me auxiliar nesse quesito de ser um profissional da área de alguma coisa porque assim meus pais eles não são formados nessas eu acho isso muito difícil de explicar porque assim toda profissão pra mim já é uma profissão e tem certas profissões que não precisam ser estudadas pra executar então a minha mãe e meu pai são nessas profissões mas que não precisam estudar pra executar né minha mãe é faxineira e meu pai ele é um reciclador e aí gente nem sei se essa palavra é certa mas e aí que aconteceu que eu assim eu não tinha muita referência em casa de alguém que já passou por isso né tipo alguém que já tivesse formado alguém que já tivesse prestado algum vestibular alguém que já tivesse alguma carreira sabe e por isso foi eu acho que esse foi um dos motivos que foi um pouco difícil de escolher também porque assim eu não tinha nenhuma base assim na família pra olhar e falar e talvez pedir ajuda mas meus pais eles sempre me apoiaram eles falaram assim que independente do curso que eu escolhesse eles estariam do meu lado e me apoiando sempre né e isso foi uma coisa que também me ajudou porque eu sei como que é difícil às vezes nós né filhos escolher algum curso onde a nossa família não aceita muito ou entra na questão de julgamento né de achar que a profissão que você escolheu não é uma profissão bem vista no mercado de trabalho ou é uma profissão que não ganha muito bem e vice-versa por aí vai então nessa parte eu fiquei bem tranquila em relação à minha família e ao curso que eu escolhesse porque eu sabia que eles estariam do meu lado independente do que eu escolhesse sabe então mais um alívio aí que eu tive nessa 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 hora então foi bem fácil nesse quesito né da família e tudo mais que ninguém ficou me pressionando pra escolher e nem sabe falando ah se você não escolher isso você não vai ser uma pessoa de sucesso e tudo mais o que que me levou a escolher agronomia né foi um debate muito grande durante esses dois meses que eu falei pra vocês porque basicamente eu tive que realmente estudar sobre a agronomia a fundo ver se era isso mesmo e assim tem muita gente que fala que quem cursa agronomia e vai trabalhar normalmente se eu trabalho é no campo e assim foi uma coisa que me não me prejudicou mas que me preocupou um pouco no começo porque eu falei assim eu não quero atuar numa área que não seja muito ampla sabe que eu queria uma área que tivesse assim um mercado bom de trabalho sabe que não que não me faltasse emprego porque esse é meu medo é cursar alguma coisa e no final acabar desempregada sabe eu acho isso meio complicado aí eu também analisei outra coisa que pra mim era importante a questão da grade curricular daquele curso a questão do salário e como eu falei pra vocês um mercado de trabalho essas são as coisas mais assim importantes que eu estava analisando em cada um dos cursos sabe então foi basicamente isso que eu fui analisando e conforme eu fui analisando a agronomia sempre foi me chamando mais atenção por causa ela ela correspondia a todos os requisitos que eu cogitava importante então eu falei assim é isso e aí eu fui pesquisar mais a fundo fui falar com pessoas da área e quando eu comecei a fazer isso foi o que me deu uma luz assim no caminho porque eu percebi que tinha muitas pessoas felizes assim trabalhando o que gostava e eu vi que a agronomia é uma área muito ampla em questões de em que lugar que você pode trabalhar você praticamente pode trabalhar onde você quiser porque a agronomia não é só no campo também é gestor de várias áreas então nessa área você está tranquilo praticamente você não precisa ter muita preocupação e também a questão salarial é muito boa o mercado de trabalho é ótimo já que a gente mora num país onde praticamente tudo aqui é rural a gente planta muita coisa a gente consome muita coisa a gente exporta muita coisa dessa área de agricultura e tudo mais então foi uma área que eu realmente eu falei assim gente é isso que eu quero pra mim porque eu vejo que eu vou ser uma pessoa muito feliz nisso porque eu acredito que isso é uma coisa que eu gosto e que eu quero poder ajudar muitas pessoas com o que eu vou fazer quando eu estiver mais pra frente se Deus quiser formada e eu acredito que a agronomia ela tem um poder muito grande dentro da sociedade e que pode ser muito ampla pra quem souber explorar essa área sabe então eu acredito muito nisso e assim eu estou muito feliz por ter escolhido o que eu escolhi não me arrependo em momento nenhum sou muito grata por conseguir porque eu realmente já estava esgotada já não aguentava mais essa ansiedade de saber que curso que eu ia cursar né e eu estava assim esgotada sério eu falei assim gente não dá eu não consigo viver mais com essa dúvida dentro de mim tipo isso era uma coisa que sempre me incomodou não saber o que eu vou fazer da minha vida era uma coisa que sempre me incomodava e assim eu sempre quis ser uma pessoa bem sucedida na vida tanto profissionalmente como no pessoal também sabe e eu vi agronomia uma forma de me tornar uma pessoa bem sucedida profissionalmente falando né então pessoal é isso eu acho que basicamente já falei tudo que eu tinha para falar para vocês sobre a área que eu escolhi como eu escolhi né e eu espero assim que eu tenha ajudado vocês caso alguém que esteja me assistindo tenha escolhido agronomia ou ainda esteja em dúvida e siga minhas dicas que eu dei sobre pesquisar os cursos que você realmente gosta e assim para quem está nessa mesma dúvida que eu estava tenha uma boa sorte e olha estuda bastante porque eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito e eu acho também que pode ajudar você então gente foi isso o vídeo eu espero que vocês tenham gostado um beijo ah e eu sempre esqueci de falar isso deixa o like se inscreve no canal porque me ajuda bastante aqui tá para mim saber que vocês estão gostando dos vídeos e gente fica ligadinho que vai sair mais vídeo tá bom então um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma